Pessoal, fui em algum lugar por aqui onde começou a nossa história e a minha também. Fico tentando imaginar, há mais ou menos 100 anos atrás, quando meu avô, refugiando-se da Primeira Guerra Mundial, veio para o Brasil e desembarcou em algum lugar aqui nesta estação. E como vocês sabem, não sou nem equilibrista e muito menos historiador, mas eu acho que a cidade de Cruzeiro e região cresceu muito na época do transporte ferroviário com o café entre Rio, São Paulo e Minas. E daí veio o nome de Cruzeiro, o encontro dessas três linhas férreas entre três estados. E infelizmente eu nunca pude ver essa estação ativa, e acho que não só Cruzeiro, mas todo o Brasil, deixou de progredir quando pararam com as linhas de trem. Com meu humilde conhecimento, essa é a parte da história que me corresponde contar pra vocês. Apesar deste abandono, sei que tem muita gente tentando não só recuperar, mas manter essa história viva. E é isso que nos vai levar ao seguinte lugar. Gente, olha só que coisa mais impressionante, olha o tamanho desta árvore, quantos séculos ela não deve ter, quanta história ela não deve ter presenciado. E agora estamos diante desse magnífico casarão que é o Museu Major Novaes, também conhecido como Solar dos Novaes ou Casa da Dona Tita. Manuel Major Novaes foi o fundador da cidade de Cruzeiro. Amigo de Dom Pedro e político influente na época do nosso Brasil Império, o Major Novaes foi o responsável pelo desvio da então estrada de ferro Dom Pedro II e em ligação com Minas e Rio de modo que passassem por suas terras. E isto então foi o fator responsável pelo surgimento do núcleo urbano ao redor da sede da fazenda onde deu início a cidade de Cruzeiro. Consta que o imperador, bem como a princesa Isabel e outros ilustres membros da família real, também se hospedaram aqui nesse casarão quando passaram pela cidade. E sem desviar da nossa rota artística, quero adicionar um ponto da gastronomia e levar vocês para um dos locais mais badalados aqui de Cruzeiro. Pessoal, gastronomia, arte, bom ambiente a gente encontra aqui no Marianina. Vem comigo que eu vou apresentar para vocês o Luciano, que é nosso amigo e proprietário aqui. Vamos lá! Pessoal, vou apresentar para vocês então o meu grande amigo Luciano Branca, que é o proprietário do Marianina. Vem, boa noite aí galera, tudo tranquilo? Conta um pouquinho para a gente da história aqui do Marianina. Por que Marianina? Marianina é minha avó, mãe do meu pai, a dona Nina Marianina, inclusive essa assinatura é a letrinha dela mesmo que a gente ouve o passaporte dela. Para quem não sabe, está aí. E por que o bar? Ela gostava muito de cozinha, fazia muitas pizzas. Italiana né? Italiana? Sim, italiana. E aí eu sempre tive o sonho, eu junto com a Maristela, minha esposa, a gente sempre quis fazer um negócio diferenciado de qualidade. É onde surgiu o Marianina. Marianina. O trigo italiano, o molho de tomate italiano. Pessoal, qualidade aí. Qualidade. Queijos importados italianos, assim, eu gosto de frisar que as pessoas tem que entender que nós trabalhamos com qualidade. Luciano é suspeito de falar e eu também, porque eu estou gravando isso aqui, mas eu já comi a pizza e é fabulosa. Então, é para vocês. Continuem isso. E também a Maristela faz vários doces fantásticos. Doces. E estamos com novidades agora, com o praia de entrada, com um toço diferente. Enfim, esse é o foco. Muito bom. E de bebida, o que que é? Bebida, chope. Gelado, né? Estupidamente gelado. Chope Brahma. Está certo. E algum tipo de... Vários, não. Vários drinks. Drinks, drinks. Caipirinhas, whisks e nacionais importados. Fazer uma festa, um aniversário. Claro, a gente reserva aqui para a galera que quer fazer um aniversário aqui. É só reservar uma mesinha. Viva seu aniversário. Onde é que a gente entra? Então, a gente tem o Facebook, que é o Marianina Café. E o Instagram, que também é o Marianina Café. É muito bem acessado. É uma visibilidade muito legal. E hoje dá para a gente mostrar bem o nosso trabalho de verdade. O que a gente tem aqui hoje no Marianina. E também a gente está... Eu estou tentando colocar um lado cultural que está muito apagado na nossa cidade. A gente tem grandes nomes e grandes artistas na cidade, que não são conceituados aqui, mas assim fora. Por exemplo, Marcelinho Jardim, que é um muito artista. Marcelinho é um amigo nosso. Encontrei com ele lá no Itaguarelto. Pintor, fantástico. Tem o Gustavo Chicarino, que é um fotógrafo. Um grande fotógrafo do Gustavo. Muito conceituado também. Tem a Raquel, que é escritora também. Raquel Velas Boas. Vilas Boas. Raquelzinha. O livro dela está muito bom. E assim, se alguém quiser usar o nosso espaço para expor o seu trabalho. Porque o meu intuito é mostrar que Cruzeiro tem talento e a gente apostar nos nossos talentos. Tanto culinário, quanto gastronômico, quanto cultural, artístico. E toda essa semana vai ter banda tocando, uma galera. A gente começou com um karaokê agora, toda quarta-feira. Vai ter um karaokêzinho para a galera aí. Então assim... Foi um prazer, cara. Valeu, então. Muito obrigado. Obrigado eu, cara. Abraço. Vou apresentar para vocês o melhor dias da região, do Brasil e talvez do mundo. E eles são daqui de Cruzeiro. Fabuloso isso daqui. Agora vamos conhecer esse pessoal e vamos saber um pouquinho quem eles são. Se vocês que são daqui de Cruzeiro não conhecem isso ainda, o negócio está crítico. Vou apresentar para vocês Júlio e Luciano. E aí, tudo bem? Tudo jóia? Conta um pouquinho para a gente da história de vocês ou o que vocês fazem aqui. Então, a gente já tem um trio de jazz há muitos anos. E só aqui a gente já está há 16 anos com esse projeto de AMB, as terças musicais. Toda terça-feira a gente tem uma jam session, que é uma reunião de músicos de jazz. Onde a gente convida as pessoas a virem participar. E acontece isso toda terça-feira das 18h30 às 20h e é transmitido. Entrada franca. Entrada franca e é transmitido via Facebook, JB Trio Oficial. Mas aqui também é uma escola, né cara? Então, juntam alunos, as pessoas que vêm e querem estudar bateria, violão, guitarra, ukulele, tudo mais. E aqui é um local para isso, para arte, para música. Você está convidado a vir aí. Você pode entrar no imbmusica.com.br, que é o nosso site. Ou o JB Trio Oficial no Facebook e você tem todas as informações. É isso aí. Foi intenso o dia ontem para mim, mas satisfatório. Porque pouco a pouco eu vou percebendo os meus erros e espero poder provar as minhas melhoras aqui neste vídeo para vocês. Obviamente, eu tenho um longo caminho pela frente. Tenho que aprender a estruturar todo esse projeto, contar história, estruturar meus vídeos, gravar, editar, selecionar música. Mas graças à base fundamental desse meu projeto, que é viajar, mostrar o mundo para vocês com ou para os meus amigos. E é isso onde eu marco bem essa tecla. Quero lembrar vocês que não sou patrocinado. O que eu faço é pela amizade. Nesse caso, o Júlio Bittencourt é uma pessoa fabulosa e excelente músico. Se vocês não conhecem, recomendo passar lá todas as terças-feiras que eles estão lá e é gratuito. E se vocês quiserem aprender alguma música também, não pense duas vezes. São ótimos. Marenina Café, a Luciana é um amigaço meu e ele tem produto de primeiríssima qualidade. E o ambiente, sobretudo, é agradável. E contei um pouquinho da história para vocês. Eu tentei mostrar desde o meu ponto de vista que é o objetivo dessas viagens. Como eu vejo o mundo, tá entendendo? Então, realmente, infelizmente, a estação de cruzeiro está onde está. Mas eu falei, sei que tem muita gente lutando para recuperar isso daí. Como, por exemplo, o Museu Major Novaes já está recuperado. Ele não está ativo como museu ainda. Eu acho que não sei se pode fazer visita lá. Mas a história está aí. Agradeço vocês. Para quem não está inscrito no meu canal ainda, por favor, lembre-se, apertar o botãozinho de inscrição aqui. Ativar o alerta que está ao lado para receber notificações minhas. E aquela curtida que me ajuda, me motiva e eu continuo as minhas viagens. Quero lembrar vocês que eu estou tentando publicar um vídeo toda quinta-feira. E o próximo vai ser uma surpresa para vocês também. Até lá. Tchau.